Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, eu tô gravando esse vídeo pra esclarecer sobre duas mentiras que estão rolando nessa semana. Na verdade algumas vezes estão rolando há algum tempo. Primeiro é sobre um golpe que estão aplicando aí, mais uma vez aplicando um golpe usando o meu nome. Pessoas se passando por gente do meu gabinete que ligam pra pessoa dizendo que eu vou fazer um evento e aí pedem pra que a pessoa dê um número que vai no SMS e geralmente é pra hackear o WhatsApp. E dessa vez é pra poder estar tendo acesso ao Facebook das pessoas. Nós não estamos ligando pra ninguém e pedindo código de ninguém, então não caiam nessa. O evento que nós vamos fazer, Congresso Politicamente Incorreto, os ingressos estão sendo vendidos na página do ingresso certo. E o outro é um pessoal aí traíra, aquela pessoa que te apoiava antes e depois passou a querer vir candidato. Tá dizendo por aí que eu não venho candidato à reeleição de deputado federal, venho a Senado e tentando cooptar apoiadores meus. Eu não venho a Senado, eu vou concorrer à reeleição. Então, eu coloquei meu nome à disposição do presidente pra Senado, mas ele quem define e até agora ele não se posicionou nem favorável nem contrário. Então, eu estarei concorrendo à reeleição de deputado federal, tá? Só pra esclarecer esses pontos aí. Então, eu não caio na mentira de golpistas, de trambiqueiros, que são esses dois tipos de pessoas. Então, eu vou concorrer.